A gente teve essa interpretação inicial de que os estrangeiros gostam do Brasil, né? E aí fica uma coisa que é muito teoria dos jogos, né? Eu acho que vai dar errado, porque eu conheço esse governo. Mas como os estrangeiros acham que vai dar certo e vão comprar, então eu não vou vender, eu vou comprar para poder vender para os estrangeiros. Aí os estrangeiros, de repente, se ligam que talvez não dê certo, e aí os dois querem vender, aí tem esse tipo de movimento. Mas agora que piorou, talvez o governo abra o olho e não coloque o Haddad e volte com outro negócio. Então, é assim, é uma coisa que ele tem um efeito interativo oposto entre preço e fundamento. Se segunda e terça, agora hoje já melhorou, mas se ontem tivesse acontecido alguns dias da semana passada, talvez os nomes ventilados hoje fossem diferentes do que estão aí. Quanto pior a reação do mercado, melhor o fundamento. Estou falando a equipe real. A equipe, porque o governo fala, bom, eles não estão gostando, precisamos sinalizar alguma coisa que acalme o mercado. Exatamente, é, temos que acalmar. Mas agora não, eles gostaram, os estrangeiros adoram o PT, o Lula, eles ficam confiantes. Aliás, afinal de contas, ninguém votou para, essa é uma coisa que eu vi jornalista conversando com fontes. É uma coisa super perigosa, né? Mas é assim, ah, as fontes me disseram que nem o Bolsonaro, nem o Lula fizeram um discurso de corte de gastos. Ninguém votou pelo corte de gastos. Então, corte de gastos não é o que as pessoas querem. É verdade, as pessoas não querem corte de gastos, né? Mas as pessoas também não querem mais impostos e as pessoas também não querem inflação. Só que cada hora você, depende da pergunta que você quer, você faz, né? Você é a favor do corte na saúde? Não. Não. Você é a favor da inflação? Não. Você é a favor de mais impostos? Não, né? Só que todas essas coisas não cabem. Não dá para ter tudo. Não dá para fazer.